Canal Talkback BR, aonde você encontrará a acessibilidade total. Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Wagner Moreira, canal Talkback BR. Galera, hoje venho com uma dica aqui, né, pra o NVDA, né, leitor de tela NVDA, o nosso querido NVDA, né, pra todos que utilizam esse leitor de tela, né, e galera, né, desde já, né, se inscrevam aí no canal, compartilhem esse vídeo, dê o seu like, né, pra que a gente possa cada vez mais criar conteúdo, né, nesse sentido aí, né, fortalecendo a acessibilidade, enfim, né, pois é, marquem as notificações aí. E comente, comentem, né, aí no vídeo, comentem aí, né, deixe o seu comentário aí, dicas, críticas, etc, enfim, vamos lá. É, eu vou, estou aqui no desktop do Windows, né, vou dar o Windows E pra ir pro Explorer. Entrei no Explorer, vou dar o D de download aqui, né. E o que a gente vai fazer, galera, a gente vai habilitar a dica de ferramentas do NVDA. Por padrão, o NVDA vem com essa dica de ferramentas não ativada, né, e eu acho assim, pelo menos na minha concepção, que a produtividade da pessoa aumenta quando você ativa a dica de ferramentas. Por quê? Vamos lá, eu vou mostrar aqui, ó, o Balabouca, por exemplo, ó, ele vai falar só o arquivo, né, ele não fala as propriedades do arquivo, ó, ele não fala, ó, agora, pra ele falar algumas coisas da propriedade do arquivo, você tem que ir pra direita com a seta, ó, mas aí, pra não precisar você fazer isso, né, basta que você ative a dica de ferramentas do NVDA, beleza? E como você faz isso? Primeiro você vai pressionar Insert N, ou tecla NVDA N, né, vai descer até Preferências, A primeira opção que vai aparecer é Configurações, né, ali eu dei um Enter, aqui eu vou dar outro Enter, também, né, na primeira opção. Aí tem aqui, Geral, Fala, aí você vai descendo. Apresentação de objetos, aqui você vai dar um Tab, né, você focou ali, vai dar um Tab. Por padrão, ele vem assim, ó, de anunciar dica de ferramentas, aí não marcada, aí você marca, marcado, né, beleza? Shift Tab, até você achar o botão OK. OK, barra de espaços. Tá aqui, né? Agora, quando eu vou subir com a seta pra cima, por exemplo, Olha, ele fala o tipo, o tipo do arquivo. Tamanho, né, fala muitas propriedades. Eu vou procurar aqui um programa executável. Vai desbarar a boca aqui, ó. E assim, ele tem um tipo, um delay, ó. Que não, ó. Não prejudica você, ele não sempre, ele não vai falar sempre, né. Não sei que você pare em cima do arquivo, pra ele poder falar, beleza? Eu acho muito interessante isso aqui, bacana. No JAWS também tem essa opção. Depois eu vou mostrar como habilita ela no JAWS, né. Por exemplo, agora no momento eu vou fazer no NVDA, eu vou fazer vários tutoriais do NVDA, né. Dessas dicas, enfim, várias dicas. Não só essa aqui, essa aqui é uma bem básica, mas eu vou procurar alguns addons, enfim. E vou... Vou fazer tutoriais, beleza? E é isso, galera, né. É bacana, né. Uma dica aí pra você, pra vocês. E, né, se gostaram do vídeo aí, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, né. Pra quem não conhece, enfim, o nosso trabalho do Toppec.br. E é isso aí, né. Fui.